Um acidente grave de trânsito foi registrado na BR-163, em Rurópolis, no sudoeste do Pará, sentido ao município de Santarém, onde deixou duas pessoas mortas. Nessas imagens mostram a frente da caminhonete envolvida na colisão, com a frente parcialmente danificada. A motocicleta, onde as vítimas estavam, também ficou destruída às margens da rodovia. Segundo informações, era por volta das 20h30, quando uma caminhonete bateu violentamente em uma motocicleta que era pilotada por um casal, identificado como Clodoaldo Roque dos Santos e Rosângela Fraga dos Santos. Com o impacto da batida, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. A polícia militar esteve no local para dar apoio e isolar a área até a chegada das demais autoridades. A polícia civil foi informada do acidente e acionou a Polícia Científica de Santarém para fazer a remoção dos corpos das vítimas, que devem passar por exames de necropsia. Ainda não se tem informações de como o acidente teria acontecido. Segundo a polícia, após a colisão, o motorista que dirigia a caminhonete fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. A polícia realizou rondas na tentativa de localizar o condutor, que até o momento não foi encontrado. Um inquérito deve ser aberto pela Polícia Civil de Rurópolis para investigar o caso. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Pará, em 2022 foram registradas seis mortes no trânsito no município. No Brasil, a lei que aborda a negativa de socorro a vítimas de acidentes de trânsito e a fuga do local é regulamentada principalmente pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é uma legislação federal. Essas práticas são consideradas crimes. As penas podem ser graves, incluindo detenção, suspensão ou proibição da habilitação para dirigir, além de pagamento de multas. A gravidade das penalidades depende das circunstâncias do acidente, do dano causado e do estado das vítimas envolvidas.